Aô, Brutalhada! Firme no boi! Aperta no gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Brutalhada, o negócio é o seguinte, esse vídeo vai estar bruto demais da conta, então eu quero que você já deixe o seu like, clica no sininho pra se inscrever, você que ainda não é inscrito, você que tá chegando agora. Seguinte, partiu Colorado, partiu pra lá, um dos rodeios mais tops aí do estado do Paraná, e a gente tá indo dessa vez, a gente tá indo dar uma curtida, não é pra narrar, eu tinha uma outra festa, acabou cancelando em cima da hora, né, deu uns problemas com a prefeitura, lá no estado do Mato Grosso, então a gente tá parado esse final de semana, vamos dar uma volteada, por que não ir lá em Colorado? Então nós vamos sim pra Colorado, e eu não vou sozinho, moçada, como vocês viram aí, tá indo eu, a Kemely e a dona Saula Soares também, brava demais da conta. Ô de casa! Pensa-me umas mulher enrolada, não é pouco não, é muito enrolada. Umas duas horas eu tô esperando elas ficarem prontas, pra gente poder ir. Ué, mas que negócio é esse? Tá de mudança e tudo. Ring light, meu Deus do céu. Cadê a Kemely? Bora, Kemely, enrolada! Ok, Lino. Olha ela! Tá certo, dá a gente carregar as malas. Nossa senhora. Fiquei gravando ele com moto. Obrigado. E esse fim de light, minha filha? Claro, pra gente gravar, vamos ter outros. Nossa! Cíclico! Faz três horas que eu tô esperando elas ficarem prontas, pra gente poder ir. Vocês não têm noção, tanto que essas men... Tanto que essas meninas são enroladas, gente. É mais de três horas que nós estamos te esperando. Vocês estão indo morar lá em Colorado? Hã? Vocês vão morar lá? Tão de trai aí, eu tô levando uma malinha do tamanho... Quieta, dona Sala. É, vocês viram o último vídeo que a gente... Ela falou as coisas no vídeo, depois ela ficou corta, corta. Depois ela fica mandando cortar. Ela tá querendo, né? Vocês viram o último vídeo que nós fomos sentar? Ela falou que tava querendo namorar, né? Tá difícil arrumar homem. Então, rapaziada aqui do meu canal no YouTube, sei que vocês são brutos. Vai lá, ó. Arroba Sala.Soares. Ou só Sala.Soares. Alguma coisa assim. Acabou? Acabou. Qual que é a expectativa para o rodeio de Colorado? Primeira vez, hein? Primeira vez que eu vou. Não sei, mas é muito legal. Você que é acostumada com os rodeios no estado do Mato Grosso do Sul. Primeiro rodeio seu no Paraná? Primeiro rodeio. Não, já... Ai, tô confusa. Já fui. Não, nunca fui. Não, já fui sim. Qual rodeio do Paraná foi? Rodeio daqui de Londrina. Já fui em vários rodeios. Só esse, só. Não, já fui... Rodeio daqui de Londrina. Ai, eu fiquei com mel. Já fui... Você foi? Olha só. Tem uma receita da minha vida. Respeita que ela tá bruta. Então é isso aí, moçada. Partiu, brotalhada. E as dona moça aí? Olha, eu vou do Deus e tem terno. Terno? Que terno? Eu acho que a gente vai casar lá no rodeio. Casar com a Cameron, já tô levando pro casamento. Tomar as cachaças lá. Ai, será que eu vou... Barretos não tem... Barretos não tem um lugar lá que casa lá? Será que eu vou... Barretos tem um lugar em casa em Colorado? Então, Cameron, já vou pedir o seu em casa em Colorado. Ai, meu Deus. Prepara. Será que eu vou arrumar o amor da minha vida em Colorado? Será? Ô, meu Deus. Provencia isso. É, você que é o homem do rodeio ou sem ser do rodeio? Ai, tanto faz. Sem ser do rodeio, né? Tanto faz. Homem de rodeio dá muito trabalho, Sala? Ah, e os dois dá? Então, esse daí, Brutalhada, pegando a pista, caindo na BR, finzão de tarde, abençoado. Vamos embora. A primeira parada, Brutalhada, já que em Jaguapitamba, nós abastecemos. Daqui a pouquinho estamos chegando, meu povo de Colorado. Ó, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Bora, bora, Salinha. Salinha já tá dormindo. Hã? Bora. Tá morrendo, gente. Chama, moçada. Ô, boa. Ô, marca aí, gente. Seu nariz. Gente, estamos quase chegando. Ai, velho. Tá demorado de hora ou não foi rápido, gente? Foi rápido. Engraçado vocês, né? Não gostei nem um pouco. Prontas? Vocês estão prontas pro rodeio? Vocês não ficaram mais ainda? Vamos ficar lindas, maravilhosas. Eu vou arrumar o amor da minha vida hoje. Vocês não tem muito o que mexer, não, gente. Não tem muito o que fazer, não. Prutaiada, finalmente chegamos, meu povo. Tá aqui no condomínio. Foi rápido a viaja, gente? Foi, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Não foi tão rapidinho, não, né? Foi tão rapidinho. Mais ou menos. Bota o chapéu na cabeça. 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 O YouTube cortando a monetização. Ficando. Já que não pode pôr pra tocar, se não dá de vez, então não é canto. Cheguemos, grossada. Eu achei que o boiadeiro ia estar pronto, que o boiadeiro ia estar trajado já. Você tá pronto? Não, eu tô pronto aí. Tô sempre pronto. Mas se pronto, boiadeiro. E aí, boiadeiro? Você tá... Já, já. É cinco minutos. Você tá acelerando o eu. O cara tá pronto lá, velho. Eu pensei que você produziu aí. Short, chinelo? Não, produziu que já anda pronto, patrão. Só botar o chapéuzão na cabeça aqui e trocar o camisão ali. Deixa comigo. Tchau. Tchau. Chama. E aí, né? Festou aqui aquela vez, hein? Nossa. Não, festou não. Não vai festar ainda, né? Vai festar. Vai festar. Tá bebendo? Tô bebendo, velho. Tá abertando? Eu não fiquei sabendo. Tô sabendo. Mas é essa semana que eu saí, velho. É, velho. É, foi essa semana que eu fiquei sabendo. O que a gente falou? Aí, ó. Quarta-feira. Quarta-feira. 2,800. Hã? Não teve jeito. Não teve como. Então, o negócio é o seguinte, mano. É, não tá nem colorado no bebê, né, bicho? Não bora. Nossa, mas eu não paro aí de beber de semana. É só com os amigos mesmo. O caso é um especial. O meu caso é um especial. Olá, tudo bom? Esse menino aí, ó. Olá, tudo bem? Oi, Zé. Ó, tá sorteira, viu? Tá sorteira. Tinha roupeira. Tinha roupeira, não. Tamborzeira. Falou assim que tá aqui. Vem pra Colorado pra encontrar um homem, né? E eu só apresento pra mim gente boa. Entendeu? Não é nada querendo dizer nada, não. Mas, né? Você também, né? Tipo assim, né, moçada? Já dizendo. Já dizendo. Pô, agora o cara tá me acelerando. Tá de short ainda, ó. Ai, graças a Deus. Essas mesmas são enroladas. Então é o seguinte, meu povo. Vamos pegar as maras. Vamos pegar as traias das mulheres. E vamos que vamos. Partiu Colorado, mano. Deixa muito like. Rapaziada, vocês não sabem o tanto que vocês ajudam quando vocês clicam no joinha aí, ó. Entendeu? Pra poder subir o vídeo. Clica no sininho também. Se inscreve se você não é inscrito. Assim você tá ajudando o Marco Brasil Filho. É o nosso canal a crescer. Certo? Manda ideias de vídeos. O que vocês querem. Que a gente continue gravando pra vocês. Isso ajuda muito. Então só bora que hoje o rolezão vai ser massa. Daqui a pouco nós já voltamos prontos. Indo pro rodeio. Né, Salu? É. Agora vamos. Agora vamos acelerar. Muito bem, meu povo. Todo mundo pronto. Já trajado. Tomando aqui uma... Aniquinha zero, meu povo. Que pega a estrada. Olha o geragrônomo aí, ó. Olha o geragrônomo aí, ó. Parece um geragrônomo. Dia de reunião. Olha as girls. Todas alinhadinhas. Todas alinhadinhas. As meninas. Aí, ó. O boiadeiro tá playboy, né? Chegou e já trajou também. Eu quero um filho de chão, meu irmão. Também não é pra tanto, tá vendo? E aí, coi, véi? Ai, papai. Firmando coi? Cheguemos no Colorado, hein? Rapaz, do seu coração tá milhão. Ô, gordinho, fala um verso, gordinho. Fala, fala um verso agora. Quando eu chego, eu paro tudo mulherado em pano. Aham. De ouro, eu carrego absurdo perfume só usar mais. Só, mano. Aê, aê, ó. Tá bom no verso. Gostei de ver, hein? A turma tá aí. Vambora. Chegamos aí. A galera já fez um monte de foto e piseira, hein? Bora, vamos entrar, né? Com que vamos, venha. Em nome de Brimex Cup. Ó, e aí, já vamos entrar aqui, ó. E aí, mamãe, não vai caber na mão. Rapaz, do seu, não vai entrar. Tá piseira? Tá quantos dias aqui já? Dei de segunda vez passada. Diretão. Não foi nem embora, Marcos. Vou ficar se restringiando aqui, Marcos. Vamos, vamos. Colorado é bom. Eu sabia que uma média agora é Brimex, né? Brimex, né? Tá sabendo, tá oficial. Contou pra mim. Tá oficial, o bicho tá foda. Trabalhador, trabalhador. Mas tem que apertar, tem que apertar. Se eu pegar na capação, vai ficar bom. Tá bom, vai ficar bom. Mas a gente... Olha quem aparece. Se não, Pacheco. Pacheco. Pacheco, manda meus vídeos. Vem trabalhar comigo quando nós fazemos vídeos de mão. Cadê o show? Pacheco tá estourado, gente. Antigamente, você dava moral pra nós. Tá estourado. É isso aí, moça. Mostra aí, como é que tá lá em cima. Olha aí. Nossa, você é colorado, hein? O bagulho é bruto. O bagulho é bruto, moçada. Alô, boiadeiro. Firme no boi ou não? Não aparece no vídeo. Chama não, convoca. Firme no boi? Bora festar, bora beber. O pau vai entourar. E aí? Salud. E aí? Chegou, tá animado. E aí, rapaziada. Bom demais, Firme no boi? E aí, rapaziada? Firme no boi ou não? Oh, tá bom. Te atrai. Colorado, aqui mesmo. Aqui mesmo? Todo Colorado? É. Coloca, aí sim. Ó, tamo junto. Bora, vamos tirar foto do fundo aqui. Tirar foto da rapaziada. Bora lá? É. Não, não. Me tenta, mas, né? Vamos lá fazer foto com a turma. Bora, bora. Chama. Chama não convoca, meu povo, que esse é o Colorado M22. Chama, moçada. O Colorado pegou no fogo. Vai, né? O Colorado pegou no fogo, moçada, né? O Colorado chegando, meu povo. Depois da nossa caixa, só. Não tomou um pôr disso. Prepara o controle que é poupado e vindo a ajuda. Fala, Vargui. Fala, meu povo. Tá teando de Bataguaçu, MS. Bataguaçu. Você é de onde? Presidente de Venceslau. Presidente de Venceslau. Colorado vai louco, meu povo. Colorado. A galera aqui é o Colorado. Tem peso 2022. Chama não. Chama não. Chama não. Chama não. Chama não. Uhul. Uhul. Bora, bora. Fala, gordo. Já tá sem o ar. Embola saco que nós estamos aqui. Fala, morcego. Dá um embola saco do caralho aqui, gordo. Ô, gordo. Deixa eu filmar. Olha a namorada do gordo. Olha a namorada do gordo aqui. Ô, maquinha. Ela tá no meio do fogo. Vai. Vamos lá. Nós estamos aqui no nossoаем. Anei não. Luiz Ocado. Maçہ no ar. Luiz Ocado. Maçã no barro. Anei não. No Brasil. Não! É não é travação. Você vai descer do Spanish. Não concorda. A lolly o festeval. Colorado sem o ar ali não é colorado. A situação. Madrugada, madrugada sombria, sexta-feira Madrugada sombria, sexta-feira no Colorado